Te liga! Ei Lopim, você! Você está com o donozinho de fora, né Lopim? Ei, te liga! Está com a gatorna aí de lado, né? Ei, te liga! Fica para tu, viu? Ei! Para tu! Homem vai te arrombar! Homem vai te arrombar, men! Viu? Fica para tu, eu não quero não! Com o teu patamar para lá, men! Isso aí é uma franca de macumba, só vai para você mesmo, vai! De lá! Ei, mas espera ainda, men! Quer dizer, você na internet, você é tão bonitinho! Eu estou lá no marinho, todo chiquinho, todo bacaninho! Tu está falando mesmo? Tu está falando mesmo? Tu parece o cão se for no mar! Me diga o que? Fala direto para eu ver a tua cara! Ei, tu está lá puxando! Olha a roupinha, para que tu arrombou isso? Para que tu arrombou isso? Ei! Olha o que tu arrombou! Rapazes, lá dentro do subterno! Para arrancar noela! Você está lascado agora, porque eu conheço o marido dela! Ei! Eu conheço o marido dela e tem uma coisa, pai! É valendo que é a boba! Nem falar e não falar! Gague e puxou a pele! Você agora pega no panela de boca, viu? Eu não tenho medo de ninguém brabo, não! É? Não! Olha se você está se dedicando que gosta dela mesmo, né? É! Oh, tu fica com tua sangue de urubu para lá, que eu não quero nem saber dessa pedra! É! Mas você parece o cão se for no mar! É se... É se também eu tenho coisa aqui! Graças a Deus! Graças a Deus que você está me achando! É! 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 É!